Bom dia! Tudo bem com você? Observe o céu hoje, como ele está brilhante, como ele está lindo, tudo por sua causa. Deus fez tudo isso pra você. Será que ele não merece ser louvado? Ser exaltado? Eu quero convidar você agora, onde você estiver, erguer a tua voz ao céu e declarar, obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas sobre a minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo eu não merecendo. Muito obrigada, Senhor! Hoje é domingo, 25 de novembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. E atenção, Goiânia, eu convido você pra estar comigo hoje à noite, em um congresso de varões, na Assembleia de Deus Missão Ministério Avivar, na Avenida Olavo Bilac, 599 Setor Alphaville, Goiânia. Eu espero você. A palavra do dia hoje está no livro de Salmos, capítulo 46, que diz assim, Deus é o nosso refúgio. Vamos por partes hoje. Se Deus é o nosso refúgio, o que que Satanás pode fazer contra nós? Se Deus é o nosso refúgio, o que que os nossos inimigos podem fazer contra nós? A Bíblia diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero começar a palavra do dia esta manhã, declarando que toda ferramenta preparada contra a nossa vida já foi quebrada. Hoje é um novo tempo, um novo dia. Deus traz grandes coisas pra nós. Ele é fortaleza. Deus é a nossa fortaleza e nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que você precisa agora. Que tipo de problema você está enfrentando. Mas eu quero te dizer que Deus é o teu socorro bem presente esta manhã. E Ele vai agora aonde eu não posso ir. Ele entra agora dentro desta situação difícil. Ele entra agora dentro do teu coração tão amargurado. E Ele quebra todo o sentimento de fracasso. Toda angústia. Toda falta de perdão. Toda falta de paz e de tranquilidade. Em nome de Jesus agora eu ordeno que saia de dentro de você. Porque o Senhor Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Escute, não tenha medo, ainda que um terremoto aconteça ao seu redor. A terra se mude, os montes se abalem. Não tenha medo. Se o Senhor está com você, você não precisa temer a nada. Se as águas tumultuarem, se as ondas levantarem. Olhe para elas e diga, o meu Senhor está comigo. Eu não vou temer a nada. O Senhor está comigo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus sou eu e você. Nós somos a morada do Altíssimo. O lugar onde Ele gosta de ficar. Ele tem prazer em habitar em nós. E há um rio que flui dentro do nosso ser. Águas cristalinas. Águas do Espírito Santo trazendo paz para a nossa vida. Deus está no nosso meio. Deus está comigo e Deus está com você. Não seremos abalados. Declare comigo agora, não serei abalado. Porque o Senhor está comigo. Deus ajudará você esta manhã. Ao romper da manhã. O meu Deus se levanta. E Ele peleja esta causa que não é tua. O Senhor diz assim. Te cala. Fica em silêncio. E eu trabalharei pela tua vida. O Senhor vai cuidar de tudo e vai te surpreender. Podem as nações ficarem irritadas. Podem os reinos saírem dos lugares. Podem se levantar quem quiser. Mas a voz do Senhor derrete os nossos inimigos. Levante as duas mãos para os céus e declare. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. E aí você vai olhar ao seu redor e você vai cantar assim. Senhor, vim de todos. E vejam as maravilhas que o Senhor fez em mim. As solações Ele fez em toda a terra. Ele faz cessar a guerra. Que guerra você está enfrentando hoje? Que problema você está enfrentando agora? Eu quero te dizer que o Senhor acalma, destrói, paralisa a guerra. Ele está com você. Ele está com você. E eu escuto um grande barulho agora. Porque todo arco que foi preparado contra a nossa vida está sendo quebrado. O Senhor quebra o arco e despedaça a lança. Aqui é Taivos. Saibam que Ele é Deus. E Ele trabalha por vocês. Eu sei que a sua luta não é pequena. Eu sei que grande dificuldade você passa. Mas eu quero que você lembre. Existe alguém bem maior do que tudo isso que tem te afrontado. Que Ele está olhando pra você e dizendo, não precisa temer. Não precisa baixar a cabeça. Confia em mim. Eu tenho controle da tua vida e da situação. Eu não vou te deixar ser envergonhado. Hoje o Senhor diz assim, eu te faço uma promessa. E a promessa que eu te faço é, exaltarei o meu nome na tua vida. E os teus inimigos serão derrotados, diz o Senhor. Aquete-se. Aquete-se o seu coração. Deixe Deus exaltar o nome dEle na sua vida. Tranquiliza a sua alma. Mãe, Deus está preparando o melhor pra você. Diga comigo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está passando uma peneira esta manhã. Ah, muita gente vai sair de perto de você. Mas o Senhor diz assim, não se preocupe. É uma limpeza que eu estou fazendo. Só vai ficar quem eu quero. Porque eu, Senhor, estou separando quem me serve e quem não me serve. Não deixarei falsos do teu lado. Não deixarei acusadores nem caluniadores do teu lado. Mas eu, Senhor, segurarei na tua mão. E somente quem me serve de verdade andará contigo e estará contigo. Curva tua cabeça, meu Deus. Quantos homens e mulheres hoje que estão enfrentando lutas terríveis. Lutas que só eles conseguem medir e dizer a dimensão, Senhor, do que estão sentindo. Mas eu sei que o Senhor sonda os corações e conhece todas as coisas. Chega na vida do teu povo agora. Alegra o coração deles, Pai. Muda a história de cada um deles. Destrói toda a fortaleza do inferno. E a partir desta manhã, favoreça o teu povo. Favoreça com paz. Favoreça na vida espiritual, na vida sentimental. Favoreça na vida ministerial. Favoreça na vida familiar. Favoreça na vida financeira. Quebra os grilhões, Senhor. Faz por eles o que eu não posso. É o que eu te peço em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Lembrando que você ainda pode ir para Israel conosco. Nossa caravana ainda tem alguns lugares. Nós queremos levar você. E a partir de 2019, você tem o encontro marcado comigo aí na sua casa. O culto no lar. Que vai vir com toda força. Nós estamos nos consagrando para que aonde nós pisarmos, Deus possa fazer milagre na tua família e na tua vida. Nós vamos te ajudar. Orar com você para que Deus resgate a tua casa e faça milagres acontecer. Se você quer nos agendar, o telefone é 0849-8101-1408. Um abraço. Deus te abençoe.